E aí galerinha do YouTube, como vocês estão? Bom, no episódio passado dessa série, nós vimos nossa garagem, e fomos contratar o empréstimo no banco. Agora vamos lá em São Paulo pegar o ônibus e trazer para Ribeirão Preto. Eu estou aqui em casa, o carro tá na oficina, então vamos pro ponto de ônibus esperar o busão pra rodoviária. Obrigado! Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Vamos se aprontar, porque a gente vai descer aqui. Beleza, vamos descer, vamos gravar ele indo embora. Motorista, esse ônibus passa da radial. Então tá, eu comprei uma passagem na Itapelirim, cerca de R$ 66, vamos lá embarcar no ônibus? 10 horas, atenção passageiros que vão embarcar nos próximos 15 minutos. Verifique passagem, documento de identificação e dirijam-se às suas plataformas. E atenção passageiros para o dock nos próximos 15 minutos. Então cá, eu vou gravar um pouquinho da viagem, espero que curtam. A gente se fala lá, tchau! Beleza, chegamos aqui em São Paulo, já estamos chegando na rodoviária. Então galera, deixa eu me apontar aqui para eu descer. Foi uma bela viagem. Valeu, motorista! Valeu, motorista! Bom trabalho para você! Hoje tá complicado, mas... Essa rodoviária é bem moderna, porém pequena. Vamos gravar o busão partir. Pronto, bom agora eu vou pegar outro ônibus para chegar à garagem do cara e pegar o nosso ônibus. Motorista, eu dei o sinal e você não parou! Beleza, eu cheguei aqui. Vamos lá pegar o ônibus. Pois é, olha o ônibus aí. Paradiso G6, 1200 Mercedes-Benz 4x2. E ele é executivo. Bora para casa lá, a gente se fala, tchau! É isso aí galera, chegamos aqui em Ribeirão. Vamos encostar o busão. Pronto galerinha, já chegamos aqui na garagem. Bora pegar o busão e ir para cá. Boa a motora, beleza? Já estamos chegando. Tchau. 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 Chegamos em casa. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.